Olá, meu nome é Yuri Salim de Souza, sou doutorando em Educação pela Universidade de São Paulo e sou o primeiro autor do artigo publicado no periódico Educação e Sociedade, intitulado Entre o Futebol e a Escola, uma análise burguesiana sobre a dupla carreira no Brasil. Nesse artigo, fazemos uma reflexão sociocultural sobre a maneira pela qual os jovens estudantes atletas de futebol conciliam as suas rotinas de treinamentos e competições com os estudos, a partir de uma perspectiva baseada na sociologia reflexiva de Pierre Bourdieu. No futebol brasileiro, existem algumas dificuldades apresentadas por jovens estudantes atletas em conciliar as rotinas esportivas e escolares, principalmente pelo cansaço físico ocasionado pelos treinamentos, pela falta de tempo para estudar devido aos compromissos e exigências do clube, especialmente em períodos de competição, pela desmotivação perante a carreira acadêmica, por condições socioeconômicas e pelas possibilidades de bolsas e auxílios financeiros imediatos provenientes da prática esportiva. Nesse contexto, existe no Brasil uma escassez de dispositivos legais que regulamentem um atendimento especializado para os estudantes atletas. Enquanto isso não é posto em prática, é necessário uma melhoria na relação entre a escola e os clubes, no sentido de oferecer assistência e suporte aos jovens estudantes atletas. Portanto, a dupla carreira demonstra ser um fenômeno sociocultural que depende da interação entre diversos agentes que atuam nos campos da educação, do trabalho, do esporte, além da família dos jovens estudantes atletas. O referencial teórico de Pierre Bourdieu permitiu a gente analisar como as estruturas do campo acadêmico e esportivo interagem entre si, além de investigar como a distribuição de recursos na intersecção desses espaços pode influenciar as maneiras como os estudantes atletas percebem e se comportam perante suas vivências. Consequentemente, uma associação entre esses fatores pode impactar nas escolhas sobre as suas respectivas carreiras. A gente percebeu, como principal resultado, que existe uma priorização da carreira esportiva em detrimento da carreira acadêmica, que parece estar relacionado com diversos fatores, entre eles as origens sociais e econômicas dos jovens, o imaginário coletivo sobre o futebol no cenário nacional como uma forma de ascensão social, A alta concorrência de postos de trabalho no esporte, que aumenta a exigência sobre os jovens, a ausência de políticas públicas e dos conflitos resistentes entre o campo esportivo e o campo acadêmico dificultam também as vivências escolares e priorizam a agenda dos clubes, que são as instituições dominantes nessa intersecção entre os campos. Essa dominação simbólica produzida por essa relação influencia os jovens a priorizarem o acúmulo de um capital esportivo em detrimento do capital cultural advindo da escola, o que dificulta a construção dessas disposições acadêmicas pelos jovens atletas. Além disso, o próprio sistema escolar parece acentuar algumas desigualdades que já são existentes desde a origem social e isso tudo pode influenciar os estudantes atletas a direcionarem seus esforços para o campo esportivo.